Recuperada da Covid e mais de um mês e meio sem treinar, ela conseguiu pegar pódio na categoria até 65 anos. Solta a vinheta aí, editor. Fala, galera. Alex Akira na área. Eu tô juntamente de novo aqui, ó, com Farofa. Boa tarde, Farofa. Fala, galera. Beleza? Tamo junto. Tamo começando mais um resumão da semana. Então, galera, vamos começar com as novidades do Corrida Perfeita aqui pra vocês. A partir do próximo sábado, dia 13, encontro presencial em São Paulo, lá na USP. Pois é, novidade pra vocês de São Paulo. É, e lembrar que, ó, vai ser todo sábado. Inicialmente vai ser na USP, lá na Raia da USP, onde ficam as assessorias. Quem é de São Paulo e corre sabe. E nesse sábado, dia 13, o tio Andrei, Andrei Ashkar, estará lá presente pra orientar vocês. O treino vai acontecer de 7 às 10. Então, você que é aluno, mora em São Paulo, vá lá. Se você estiver em São Paulo, vá lá. E se você não é aluno, vai lá também pra conhecer um pouquinho, entender como é que funciona nossa aula presencial do Corrida Perfeita. Se você é aluno, tem mais informações no Telegram, no grupo Telegram de São Paulo. É isso, Farofa? É, no grupo Telegram de São Paulo, se você é aluno, vai lá na última abinha do seu app e entra no grupo de São Paulo, ou grupo geral, que as informações estão sendo mais ou menos por lá. Mas também a gente está mandando e-mail pra você confirmar a sua presença, pra gente ter uma ideia de quantas pessoas vão participar, né? E aí, aquele treininho lá, ele deve passar algumas orientações, correr um pouquinho com a galera, tem estrutura de guarda-volume, de água, um ponto de apoio ali pra você que vai treinar esse sábado. E o Brasil já está rolando, já tem alguns meses, está bombando, esse final de semana foi bonzão também, que teve uma parceria aí com a Maratona Monumental, teve bolo, cerveja, jogo, brinde, teve tudo, foi muito legal essa sábado. O que diz que o Doutor Ney faltou, né? É, porque quem não foi, perdeu, foi bonzão. Eu não fui. Mas você estava em coisa boa também, daqui a pouco a gente vai fazer isso. E também lembrando que no final de agosto, agora, dia 28 de agosto, se eu não me engano, tem a meia-maratona de Floripa, e a gente vai ter estrutura própria. É meia e maratona, né? A gente vai ter aí um grupo que vai correr a meia, um grupo que vai correr a maratona, estamos definindo aí se tiver que criar um pelotão, igual a gente fez na SP City, e também essas informações estão indo lá no grupo do Telegram. Tem um grupo do Telegram exclusivo pra maratona de Floripa, então entra lá e fica por dentro. E, ó, todo mundo com a camisetinha do Corrida Perfeita pra poder identificar, filmar, pra ficar legal, né? Todo mundo de azulzinho lá, então, hein? Exatamente. E você, que não segue nas redes sociais, se não segue, já segue aí, confira os destaques da semana do Corrida Perfeita. Nessa semana, a gente teve uma conversa com o Elton, o bariátrico maratonista, e com a Nádia, que correram com a gente lá na SP City. Tem o conteúdo no YouTube, o bate-papo com o nosso fundador, o Tiago, e também tem a conversa no podcast também. É, foi bem legal o podcast que eles gravaram. E eu gosto de, tipo, tô correndo, pedalando, boto o podcastzinho pra me acompanhar aí. Tá, olha. Então se inscreva no nosso podcast também, se você não está inscrito. Exatamente, nas plataformas digitais aí de podcast, que você é melhor, né? Se quiser. Todas, estamos em todas. Todas. E no YouTube também, a gente contou a história do Elton, do bariátrico maratonista, que puxou nosso pelotão sub-4 horas. Pois é, a gente fez um vídeo muito maneiro, contando sobre, não só a história dele também, né? Dessa inspiração dele puxar esse pelotão, mas também a superação, porque ele tinha 130 quilos, e hoje é líder de pelotão. É. Você assistiu o vídeo, Alex? Assisti, assisti. Teve um... Muito legal. Vinha lá, segue o balão, segue o balão. Foi bem divertido. Todo mundo, geral, nos comentários lá, segue o balão, segue o balão. O balão deu bom. A galera fez o pelotão sub-4. Muita gente conseguiu, né? Chegar junto com o Elton lá. Deu tudo certo. Tudo no tempo, tudo... Cara, foi muito legal esse evento, e a gente espera replicar isso para outras provas, né? Principalmente estar falando de Floripa aí, quem sabe a gente consegue fazer uma festa tão boa quanto agora aí. E no nosso Instagram também, a gente fez uma postagem do que fazer meia hora antes de uma prova. O professor Marcos deu algumas dicas. Esse corte aí, do professor Marcos e da professora Viviane, ele é um corte do nosso plantão de dúvidas, que acontece para os nossos alunos todas as sextas-feiras, 11 da manhã. Então, você que é aluno do Corrida Perfeita e tem muitas dúvidas, tá aí, ó. Tá aí o plantão, como é que funciona mais ou menos esse pedacinho aí de como funciona. E no nosso Instagram também, a gente fez um carrossel bem legal com cinco problemas comuns em corredores e como resolvê-los. São cinco diquinhas aí para não quebrar na prova. Quem quebrou igual eu quebrei esse final de semana, sabe como é que é. E quebrar é normal, né, Farol? Não, não é normal, não. Normal de jeito nenhum. Quem está treinado não quebra, não. E lá no nosso Instagram também, a gente fez uma postagem em homenagem ao dia do maratonista, que foi ontem, domingo. Parabéns aí todos os maratonistas. Maratona não é para qualquer um, não. E é coisa de maluco mesmo. Vamos embora. Tem que correr maratona. Todo mundo tinha que correr maratona uma vez na vida. Alex, quando é que você vai se inscrever na primeira maratona aí? Eu já estou correndo cinco quilômetros, já é o início. Ah, falta pouco. E agora, vamos falar um pouco dos alunos que participaram de provas nesse final de semana. Teve um resultado brabo da Priscila Ferreira, que correu 10 quilômetros na segunda corrida do Guarda Municipal em Manaus e conquistou o quinto lugar geral. Pois é, quinto lugar geral não é para qualquer um, não. É, Farol? Não, não é, não. Parabéns à Priscila aí. Sinal de que está treinando, de que está fazendo tudo certinho. O resultado vem. Parabéns, Priscila. Também teve uma prova super legal lá na Chapada dos Veadeiros, o Bota para Correr, da Olímpicos, que teve a presença do nosso head coach, o Andrei, e desse cara aí, do Farofa. Foi maneiro lá? Cara, uma das provas mais bonitas que eu já fiz de visual, o percurso duro no final ali, um pouco, muita subida, mas a maioria do percurso era plano e descida, clima bom, não estava muito quente, a secura é normal, aqui a gente de Brasília sente, mas, cara, parabéns para Olímpicos, parabéns aos alunos, tinha uns três ou quatro alunos lá também, conversei lá com o Anderson, e outros alunos estavam lá, e, pô, a Olímpicos arrebentou, provão, evento, fim de semana inteiro, muita coisa, teve festa, teve passeio, cara, a Olímpicos arrebentou, parabéns, show de bola, e me leva para a próxima agora, que é, vai, Maceió, estou esperando o convite. Vai ser um vídeo nosso com essa prova, né? É, o Andrei correu do meu lado, porque sou bem mais lento do que ele, então ele correu comigo, foi me dando orientações, foi dando dica, então, assim, ele ficou avaliando algumas pessoas durante a prova, cara, esse vídeo vai ser muito maneiro, essa semana deve sair aí para vocês, essa cobertura inteira da prova, e tem algumas coisinhas no nosso Instagram também, que a gente vai estar soltando aí dessa prova dessa semana. E lá no nosso Instagram também, hoje é dia de medalmonde, então a gente colocou a foto de alguns alunos que enviaram para a gente, que participaram nesse final de semana de alguma corrida, e foi perfeita, viu? É, teve muita corrida, para variar, né? Depois que a pandemia aliviou aí, as provas voltando com tudo, e a galera participando de muita prova, e parabéns aí a todo mundo que participou, tem que participar de provinha para se manter motivado, estar no ecossistema aí da corrida. E esses nossos alunos também nos inspiram, viu? Então vamos então para as inspirações da semana. A nossa querida aluna, Dona Geraldinha, com 65 anos, pós-Covid, e um mês e meio sem treinar, voltou com tudo. Pegou pódio lá em Minas Gerais, no Circuito Unimed, etapa Coronel Fabriciano. Parabéns, Dona Geraldinha. Show de bola, quero chegar na idade dela aí, correndo. É a minha meta. Ela foi em segundo lugar lá. Brava isso aí. Brava. E outra inspiração nossa foi do Mayron César Coimbra. Ele mandou um depoimento para a gente. Curtição. Bom dia, equipe Corrida Perfeita. Escrevo apenas para agradecer. No início do ano, resolvi mudar meus hábitos e iniciar a prática de um esporte. Comecei com a corrida e logo me apaixonei. Assim que completei, com tranquilidade, meus primeiros 10 quilômetros, minhas metas aumentaram e o foco passou a ser a meia maratona. Bom, neste último domingo, este objetivo foi alcançado e o melhor, com um tempo muito abaixo do esperado. A previsão era completar os 21, entre 2 horas e meia e 2 horas e 40. Entretanto, tudo saiu muito melhor que o previsto. Completei a prova sem caminhar uma única vez, inclusive nas subidas, em 2 horas, 7 minutos e 34 segundos. Assim, só me resta agradecer por toda a ajuda durante todo o treinamento. Muito obrigado. É isso aí, pô. quem treina, colhe resultados, não tem segredo, não. Treinar, constância, ter um acompanhamento de um profissional, igual a gente dá aqui no Corrida Perfeita, né? Fazer os educativos, fortalecimento. Estando em dia aí com a proposta, os resultados vêm, não tem muito segredo, não. É isso aí, parabéns aí à dona Geraldinha e ao Mayron. É Mayron? É Mayron, Mayron. Praze, show de bola. E agora, você que quer economizar um pouquinho descontos e cashbacks. Domingo que vem, Dia dos Pais, dia 14, vai ter uma prova muito legal lá em Natal, não é, Farol? Isso, a Trackfield, né? Santander Trackfield, Run Series. A prova ficou com um nome gigante agora. Vai ser no shopping... Natal Shopping. Natal Shopping. Vai ter a prova lá e se você usar o cupom CORRIDAPERFEITO, tudo junto, na inscrição. Você ganha 10% de desconto pra se inscrever e pra se inscrever basta baixar o aplicativo da Trackfield e se inscreve por lá, né? A prova só pode ser... Você só pode se inscrever pelo aplicativo, não tem outra forma de se inscrever, não. E não esquece de colocar o cupom, hein? CORRIDAPERFEITO. É. Exatamente. E nas americanas também tem uma mega promoção Dia dos Pais em todas as categorias, incluindo o departamento esportivo. Tá com 60% de desconto mais cashback. Tem vários itens, viu? Vestuário, tênis, smartwatch, bicicleta, o que você quiser pra presentear seu papai tem lá na Americanas com descontão. E se você não sabe como é que funciona o nosso cashback, né? Aqui na descrição vai ter o link pra você entender como é que funciona. Então, se você é ou no Corrida Perfeita e compra pelo nosso aplicativo de cashback, você ganha desconto na sua mensalidade aqui no Corrida Perfeita. Tá na descrição aí se você quiser saber mais. o que mais tem desconto aí, Alex? Tem desconto também na Smartfit. Pois é. No plano TP1 de R$89,90 sai por R$69,90 pra novos alunos usando o nosso aplicativo. Caraca, barato, hein? Acho que eu vou pegar um Smartfit, hein? Fazer aquele treino na esteira, né? O que tem que cortar também? E também tem o quê? Tem promoção na ASIC. ASICS, né? É ASICS que falam, né? Na ASICS. Promoção Dia dos Pais com até 40% de desconto e o tênis Nova Blast 2 tá saindo por R$799. Dizem que esse tênis é brabo, viu? É, esse aí é o queridinho da galera que gosta de correr de ASICS. Então, aproveita o desconto e já que é Dia dos Pais, manda esse vídeo pro meu filho pra ele me dar um presente também. Ele vai querer fazer o filme com o papai. Se estiver merecendo, né? Vai dar. Então, Farofa, muito obrigado aqui por me acompanhar de novo aqui no nosso Resumão da Semana. Espero que vocês aí tenham gostado dessas novidades que a gente trouxe. Novo formato, né? Agora? Sim. A gente tá aqui, ó, afastado. A gente tá junto no mesmo tempo. Exato. Não esqueça de se inscrever aqui curtir nossas redes sociais e compartilhar nosso conteúdo e, é claro, baixar o nosso aplicativo. Nosso aplicativo é gratuito. Quem quiser baixar o aplicativo Corrida Perfeita tá grátis algumas funcionalidades. Você pode ficar lá testando, né? Pra ver como é que funciona. E se você não faz parte do Clube Corrida Perfeita, clique aí no botão na descrição ou entre CorridaPerfeita.com barra clube e faça a sua matrícula, vem correr com a gente, tem um período grátis pra você testar também e vamos nessa, vamos correr, vamos treinar. Ótimo, você manda a todos, bons treinos, até mais. Valeu, Alex, abraço, boa semana pra vocês, vamos correr, galera. tchau, 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 tchau.